Então se o Zaqueira Moita diz que ainda só se prepara para ganhar a Liga, então não ganhou a Sabeça? Não ganhámos a Erede? Não ganhámos a Cartago? Então não é mais fácil ganhar a Liga? Porquê? Porque eu sou em liguista e connosco me enviando por dentro e por fora da Liga! Connosco é equipe por dentro e por fora, porque eu acompanho e miro os bancos contra a Liga, porque sou em liguista! Não vou mentir! Agora, não és porque eu sou em liguista, que sendo o entrenador do Cartago Milita não quero ganhar os partidos todos à Liga! Eu tenho que respeitar e ser sério e fiel para quem me paga e para o meu patrão! E o meu patrão é o Cartago Milita! Quem me paga é o Cartago Milita! Eu sou o entrenador do Cartago Milita e eu, como o entrenador do Cartago Milita, o meu dever é que todos os jogos que há com a Liga, tenho que ganhar a Liga! E aí E aí